Oi, seja bem-vindos a mais um vídeo do Kael em Siena. Hoje eu tô sozinha porque estou numa missão muito desesperadora e boa ao mesmo tempo. Estou aqui arrumando malas, graças a Deus, tá chegando a nossa próxima trip que vocês vão poder acompanhar aí com a gente. E eu vim mostrar um pouquinho da organização, já estou cansada. O Gabriel foi trabalhar, pra quem não sabe ele trabalha a noite toda, então eu fico aqui, né? Enquanto isso eu vou arrumando as malas. A nossa viagem, eu acho que só de olhar aqui já dá pra ter uma noção pra onde a gente vai, mas eu não vou falar não. Vou deixar em off pra vocês descobrirem. Aí o Gabriel já separou umas roupas dele aqui, né? Eu dei uma olhada. Aí o que eu fiz, gente? Porque assim, nossa, eu não sei vocês que viajam. Mas a gente não despacha bagagem, porque pra despachar bagagem é tipo muito caro. Então ao invés da gente gastar pagando pra despachar bagagem, a gente prefere economizar e gastar com outras coisas. Isso é esperteza, viu? Então vai ser uma viagem de sete dias em um lugar e depois nós vamos ficar mais um tanto de dias em outro. Então, querendo ou não, é bastante roupa, né? Então pra caber em bagagem de mão, dá mais trabalho. Aí o que eu fiz? Eu comprei esses saquinhos assim, é... como que fala? Avaco. Eu comprei ele pela Shopee. Ainda bem que eu encontrei, tipo, de última hora, assim, deu um estalo na minha cabeça. Eu, nossa, acho que vai ajudar. Porque eu precisava diminuir, né? As coisas da mala. Aí eu fui e comprei esse e comprei aqui em Londrina mesmo, também, numa outra lojinha da China. O outro é igual também. Só que eu comprei esse aqui pela Shopee, gente, desculpa. Pela Shopee. E esse aqui não tem essa válvula, que é pra gente colocar o aspirador ou a bombinha. Então, não gostei muito. Mas vou ter que usar. Fazer o quê? Vou dar um jeito de usar. Aí você vai girando, ele sempre vai ficando na vácuo. Eu não testei esse ainda. Só tô fazendo com esse. Olha isso, gente. Aqui tem bastante roupa. E já ficou magrinho, magrinho, magrinho. Então, essa é uma dica aí pra vocês, tá? Pra quem não sabe, eu fiz uma cirurgia no meu rosto. Então, vocês vão ver que ele tá meio inchado ainda. Tá bem esquisito. Eu fiz uma cirurgia da ATM pra corrigir um probleminha que eu estava. Então, eu coloquei uma espécie de âncora, porque tava batendo o osso com o osso. E também eu operei os dois cisos. Amanhã já vamos trabalhar. Amanhã é quinta-feira. Hoje é quarta. Então, tá muito perto da viagem. Segunda-feira a gente já viaja. Pensa numa loucura na correria aqui. Então, bora lá que eu vou dar uma agilizada aqui. Vou mostrar pra vocês como que funciona. Aí aqui, esse eu já enchi, né? Mas você vai colocar as roupas posicionadinhas certinho. Vai fechar, né? Aqui assim. Fecha tudo e clipa com esse negócio, sim. Vai passando pro ladinho. Aí, essa bombinha aqui, eu achei aqui em Londrina. Eu não tinha pedido pela Shopee. Só foi um erro não ter pedido. Sorte que tem aqui. Eu paguei 10 reais, mesmo valor que saía na Shopee. Só que da Shopee ainda ia me cobrar o frete. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela é compacta. Então, cabe na bolsa, na mala e eu vou levar. Aí você só vai encaixar ela assim, ó. E vai vindo, fazendo essa pressão. E ela vai saindo todo o ar. Vai deixando a roupa muito abaco. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu amei. Agora só dá eu. Fazendo compinha abaco. Que é onde a gente vai. Meus amores, socorro Deus. Me segura, me segura. Meu marido que me segura, mas ó. Aí eu tô aqui arrumando. Já separei mais algumas roupas ali. Tá meio bagunçada ainda. Aqui eu coloquei algumas peças soltas sem ser a vácuo. Por quê? Porque eu não sei se lá vai ter o ferro de passar. Aí como que faz, né? Ficar com a roupa amassada é complicado. Aí tá bom. Abriu aqui, ó. Meu filho, você aprende aí, querido. Gente, tipo, sete e pouquinho, cada saquinho. Valeu muito a pena. Eu amei, 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 amei. O que que tá assim? Eu tenho que fechar, gente. Ai, meu Deus. E essa é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu devia ter feito quando eu fui pra Cancun. Mas eu não, nem tchum. Essa dica. Aí a gente fecha aqui. Tando. Tá longe, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. Ó, eu encaixei. Bonitinho, magrinho aqui dentro. Aí aqui o Gabriel também já tinha separado mais algumas coisas. Mais um spoiler aí pra vocês. Ai, gente. É que assim, é surreal, sabe? Viver tudo isso. É coisa de Deus mesmo. Essas coisas. Aí aqui nós temos bonés dele. Spoiler. Ó, peguei o celular aqui. Vou mostrar pra vocês. Mas de pertinho. Deixa eu ver o ring light. Porque aqui no meu quarto eu queimei a luz. Deu ruim, deu ruim. Ó. Essa aqui é a mala do Gabriel, né? Como eu já mostrei, olha. Bem compact. Opa, spoilers. Esse vídeo tá cheio de spoilers. Aí aqui meia. Alguma bermudinha também. Vou pôr as cuecas, né? Algumas cuequitas. Meias também. Mais meias. Porque o homem usa uma meia, né? Com tênis. Mais cueca. E se precisar a gente compra lá também. Que ela compensa. Aí esse aqui ele vai provar pra ver se serve a garrafinha dele. E a minha é essa aqui. Olha a compacta. Socorro. Aí aqui temos mais bonés, mais roupas. Vou colocar mais roupinhas também. Que tá na minha mãe, no caso. Secando. Aí aqui eu coloquei roupa de banho, né? Biquíni. O que mais? Calcinha, sutiã, essas coisas assim. Ah, bacana. Eu filmando em pé. Aí aqui nos outros, como eu falei. Temos roupas íntimas, né? Calcinha, sutiã, pijaminha. Essas coisas assim. Aí falta por o chinelinho. Eu tenho que comprar um chinelo. Urgente. Separar de makes. Que é o que eu vou levar. Minha coberta, minhas coisas aqui. Que tá na hora de dormir já, gente. Aí aqui tem mais roupa do Gabriel também. Que eu vou passar. E é isso, pessoal. Agora eu vou meio que desfazer novamente a mala. E vou fazer reels. Pra postar lá no Instagram. Vocês já seguem a gente lá? Segue lá, gente. Pelo amor de Deus. Ajuda nós. Vai lá, curte. Nós vamos trazer várias novidades. Dessa vez estamos até com parceria. Nessa viagem. Então se liga aí. Que vai ter coisa top pra vocês. De verdade. Segue lá, gente. Kael em cena. Nós estamos postando, por enquanto, só a viagem de Cancun. Estamos retomando algumas fotos. Fazendo um álbum, né? E tá bem legal. Então acompanha a gente lá. Graças a Deus a gente tá crescendo aos pouquinhos. E a gente conta com a participação de vocês. Eu volto. Não sei quando. Acho que é amanhã. Conforme a gente for ter novidades. Eu vou voltando aqui com vocês. Um beijô. E aí, pessoal? Chegou o dia da viagem. Eu já tô começando esse vlog aqui. Tenho o Gabriel mesmo. Tô aqui. Fazendo minha sobrancelha. Porque, né? Não dá pra ir com a sobrancelha peludinha. Tá horrível. Ai, ai. E eu também vou mandar as nossas cachorrinhas lindas. Tomar um banho no pet shop. E depois vai lá pra casa da mãe do Gabriel. Minha sogra. Na casa da vovó. Eu vou mostrar pra vocês como que elas vão, gente. Muito engraçado. Por aqui já tá tudo na correria. Estamos finalizando mala e tudo. Aí vamos almoçar na casa da minha sogra também. Último almocinho. Aqui no Brasil. E é isso. Bora lá acompanhar com a gente. Último dia. Pré-viagem. Agora eu vou lá levar as cachorras. Tô descendo aqui com elas. Eu vou filmar pra vocês como que elas vão. Quem vai tomar banho? Vamos tomar banho, quem sabe? Tem que ir devagarinho mesmo. Bonitinho. Porque a mamãe não pode correr muito rápido. Bonitinho assim. Ai, meu Deus do céu. Chega aqui, elas aceleram. Eita, lelê. Vamos. Bonitinho. As coleiras de bilho, mamãe. Ai, ai. Vamos botar cheirosinho. Pra ficar na casa da vovó. Cheirosas. Cadê o tio? Cadê o tio que vai levar vocês? Bom de moto, gente. Vai vendo. Boa tarde. Tudo bem? Essa aqui é a coca que vai fazer aquela tosa invertida, eu acho. Higiene. Isso. Banho, tosa. Pode. É só a negra que ela é mais complicada. Ela escapa daí. Vem aqui. Vem aqui. Vai, coquinha. Medroda. Miquinha. Vem aqui, menina. Vem aqui, mocinha. Você também vai. Vai sim. Vai lá com a sua irmã. Essa aqui, acho que eu vou ter que levar. Meu Deus do céu, coca. Vergonha. Fica bonitinha. Neguinha vai deitar lá. Deita lá. As duas. Tchau, bebê. Daqui a pouco a gente se vê. Vai ficar cheirosa. Tchau, neguinha. Gente, como vocês viram aí, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. A minha cachorra, coca, ela é vivermosa. Ela é de dar vergonha. Ela gosta de fazer a gente passar uns carão aí. Ela é terrível. Terrível, terrível. Eu não aguento. Tô risada, sozinha. Aí foram lá tomar banho. Vai tosar. Uma tosa higiênica que a gente faz. Porque o pé urado é muito longo. Não parece, mas é bem longo. Vai ficar bem bonitinha, cheirosinha. Ai, meu Deus do céu. Muito engraçado. Ai, o Gabriel vai morrer. Morrer de vergonha. Gente, que loucura é essa? Meu Deus. O Gabriel nem conseguiu vir falar com vocês. Eu também não consegui. Foi uma loucura. Uma correria. Deixa eu ir pra câmera. Ai, gente. Então é isso. Agora a gente tá indo lá pro aeroporto. Muitos pais vai levar a gente. Vamos despedir de todo mundo. E vamos lá com a gente, tá? Daqui a pouco a gente volta. A gente vai parar. Vai ser demais. Vamos nessa. Já estamos tudo preparados aqui. Beijo. Tudo pronto aqui. Pronto. Pronto. Prontíssima. Partiu. Momento despedida no aeroporto. Todo mundo aqui. Daqui a pouco já vamos embarcar rumo a São Paulo. Ai, pelo amor de Deus. Não tem cinco pessoas em Léo. E já vamos pegar o nosso voo. Fala aí, Lelê. Dá um tchauzinho. A galera do céu. A gente não tá conseguindo gravar direito. Foi muito corrido. A gente ficou meio atrasado hoje à tarde, né, amor? Enrolados. Eu tinha fisioterapia. Tinha um monte de coisa pra resolver. Uma terminada de organizar as mãos. Mas já estamos aqui. Vamos embarcar. Já, já, já. A gente vai embarcar. Nosso embarque já tá bem próximo. Se a gente chegar em Congonha, a gente conversa melhor com vocês. Mostra com mais calma que a gente tá... Vai ter bastante tempo lá e a gente tá na correria danada aqui. Tchau. Olá. Chegou a hora especial de revelar o destino da viagem. Que vocês vão acompanhar nós. Nós vamos... No Instagram e aqui. No YouTube a gente vai postar bem completão. Mas lá no Instagram também vai ter bastante tempo. É, vai. Nós vamos para... Orlando. Socorro, Débora. Estamos lá nos estates. Estados Unidos, espero por nós. E acompanha a gente aí. Vai ter muito show. Gente, vai ter muita coisa legal. Vamos tomar massa. Vamos. Vai ter muito mais, hein. Vai ter muito mais, hein.